Tem um sapo que eu posso contar. Foi no lançamento, eu tinha perdido minha mãe há algum tempo, né? Eu tinha perdido minha mãe há menos de um ano. E aí eu fui para a Streck em São Paulo, vim para a Streck em São Paulo, e eu estava todo empolgado, só que eu encontrei uma galera assim, e eu parei para falar com eles e eu me perdi um pouco da comitiva, assim, né? Aí vem vindo atrás da comitiva e quando eu fui entrar na... Não, não, cara, foi muito engraçado isso. Eu fui entrar no cinema, aí um segurança botou a mão no meu peito, oi, isso aqui é só para os artistas. Foi malandro! Aí eu olhei assim, oi? Eu fui rir, cara. Aí quando eu fui tentar falar alguma coisa, eu vi o outro atrás dele assim, não, 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 tudo bem, pode deixar ele entrar, ele é amigo do Cauã. Ele é amigo do Cauã, na minha Streck. Cara, eu só entrei na minha estreia porque eu era amigo do Cauã. Caralho, meu amor! Tá ligado? Foi muito... Ó, lógico que eu ia entrar, né? Mas eu achei aquilo surreal, mano. Eu tava na capa do filme, tá ligado? Eu sou a cara do filme, pô. Cara, eu, 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 assim... Ah, não foi rápido, não, não foi rápido, mano. Não foi rápido. Caraca, o cara, ele olhava assim... A gente tinha credencial, mano. Sacou aí? Mas não dá vontade de dar um pombão, assim, filha da puta, sai daí, caralho. Eu ri, cara, eu ri, eu ri, eu ri. E aí, págino, assim, quando, naquela loucura toda ali, pô, tira foto, aí quando eu fui na estreia, eu sentei no chão, mano. Porque não tinha mais lugar, não reservaram lugar. E eu lembro que eu ia... Eu falei, não, aí o Robson chegou e falou assim, Cara, não estraga o nosso momento, não, cara. Fica feliz, não... Foda-se, a gente vai... Cara, você assistiu o bagulho no chão? Assistimos no chão, mas foi, 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 foi muito bonito. Porque, realmente, uma coisa que eu ia poder fazer, eu podia até pegar mal pra mim lá, depois, apesar de tudo, podia até pegar mal pra mim. É, é, mas, assim, foi ter ele do lado ali pra me, 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 me acalmar e a gente não deixar nada estragar aquele nosso momento, sabe? E foi, foi muito lindo quando a gente viu que a gente foi digno do tamanho do cara que era o Tim Maia. A minha maior pressão de qualquer coisa era ser digno, fazer uma atuação digna da grandeza dele. Ah, não, vocês entregam, mano. Entendeu? A gente assistindo assim, eu falo assim, do caralho. Porque a minha curiosidade era se fãs do Roberto Carlos tinham pesado com vocês. Não, não, não. Acho que ele, acho que, é, 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 o público de cinema, ele entende que essa questão é uma questão de roteiro, né? Não é uma questão minha, não é uma opinião minha, assim, né? Apesar, e apesar, cara, eu não entendo a avaliação das pessoas nesse sentido, cara. Porque no filme, na própria história do filme, eu, eu entendo, cara, que a gente mostra ali um Tim Maia possesso impossível de se conviver. Por que que é errado a atitude do, do, do Roberto Carlos, cara? Ele é um cara ali muito ácido com, 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 com ele no momento, né? É, falando do filme diretamente, eu não vejo dentro do roteiro algo que endemonize o Roberto Carlos ou deixa, ah, pô, esse cara, não, de repente, por a gente torcer muito pelo Tim Maia, É, aí a gente ali fica embrasado com ele, mas, pô, mano, o cara, o cara, o cara jogou pão doce em você, o cara te xingava. É, quando eu falei, quem não sabe a história, pô, é, às vezes, é assim, ah, pô, foi uma injustiça dele, não, cara, mas peraí, mano, houve um momento que o cara também era difícil de lidar, sacou? Então, acho que qualquer um poderia ter uma ação parecida com a que ele tem no filme. Eu não entendo tanto essa revolta, sacou? Porque o cara ali, a gente torce, a gente ama, mas naquele momento ali, ele foi impossível. Ah, foi traição? Traição o quê, cara? Eu acho que, eu acho que o próprio Tim Maia, no passado dos anos, ele viu que não foi uma traição, que foi uma oportunidade que o, que o, que o Roberto Carlos teve, e foi, tá ligado? Ah, porque ele, não, mano, assim, a gente, ainda mais quando a gente começa a entrar no show, mano, Mano, cada um tem só a jogada, né, cara? Mas quando você viu isso, quando você leu o roteiro, você falou, isso aqui vai dar polêmica, hein? Eu pensei, eu falei, mas não sou eu que escrevo o roteiro, o problema não é meu. Você até me preocupa em fazer uau. Cara, é, teve isso também, a gente no começo, né, o Berna, ele queria que a gente fosse a nossa voz mesmo. Eu achei do caralho isso. É, tem várias partes que a gente conseguiu aproveitar a nossa voz, a gente no final não conseguiu fazer do jeitinho que ele queria, do jeitinho que planejou, do início, mas ficou uma coisa muito engraçada, porque... Mas a voz é sua? Tem, tem vários truques, ele misturou, ele queria que todo fosse a gente, todo, todo. Mas aí, questões técnicas, orçamentárias e não sei o que, né, e aí ele fez um pouco de tudo. Tem minha voz, tem a voz do Timar, é óbvio, né, tem, tem a voz minha e do Timar. Fazendo dobras. É. Tem, tem várias, tem vários, tem vários truques ali que o Berna tirou onda ali, né, cara? Eu, mas eu vejo o set de gravação de cinema, é bem longo, foi quanto tempo pra vocês gravarem um filme inteiro? Que vão falar, acabou! Então, cara, o Timar foram oito semanas, se eu não me engano. Nossa, mano. Meu, mas o filme só tem uma hora e meia. É. Tô brincando. Não, você sabe que o filme, é porque tem duas versões, né, que eu vejo nos stream. Tem uma versão que foi uma série que a Globo lançou. Sim. E tem o filme-filme. O filme foi questionado porque o filme tem duas horas e quinze. Acharam longo? Duas, não, duas e quinze, não, acho que tem um pouco mais, acharam longo, principalmente pro fono. Porque hoje em dia você faz muito cinema pensando em depois colocar na televisão, né? Então tinha uma questão aí de tempo, não sei o que. É um filme longo. Mas acho que é um filme foda, né? Eu acho o Mauro super ousado, cara. Assim, o que todo mundo fala, ah, não, eu não gosto da narrativa, sendo não sei o que. Cara, acho que a gente tem que ver o projeto por todos os lados, cara. A gente tem que se tornar comercial aquilo de alguma forma, né? De alguma forma você tem trâmites e formas e apelos e truques que você chega num denominador comum que você embala e consegue filmar, mano. E é isso.